E olha, começou a 24ª edição da Festa Itália, o Setor 2 do Parque Vila Germânica entrou no clima das tradições e costumes daqueles que também contribuíram para o crescimento da nossa região. Então vamos ver como é que foi a primeira noite do evento. As cores da bandeira da Itália tomaram conta da Vila Germânica, deixando de lado um pouco da tradição alemã. Todo mundo que veio pra cá quer sentir a experiência de estar lá do outro lado do continente. A Thelma veio com o marido pra aproveitar a festa. Tudo, a música, o vinho, a comida que é muito gostosa, tudo é muito bom, o clima familiar é muito legal. Já dizia a canção, la bella polenta se mande a coci. E aqui ela é protagonista, tem frita em forma de porção, na chapa com queijo e ainda no lugar do pão. E aí vira o tradicional x-polenta, que quem vem na festa tem que experimentar. A nossa marca registrada da festa Itália foi criação de um dos nossos associados e com isso se tornou o caro chefe da festa Itália. Quem vem à festa Itália já sabe que tem que provar o x-polenta porque é o nosso prato típico da festa Itália. Até o fim da festa, no dia 23, deverá ser consumida uma tonelada de polenta. Haja estômago, mas eles adoram. Um prato que deve estar na mesa todos os dias. Italiano faz questão de comer uma boa polenta. E com polenta ou com qualquer outra comida, sempre está ele ali do lado. O vinho, prestigiando a refeição. E claro que não faltou gente, de tudo que é lugar para se juntar a essa grande família italiana. E eu adorei vir para cá porque é um clima bem diferente de São Paulo. E italiano, que é italiano, tem a fama de falar com as mãos. Olha esse pessoal empolgado na prosa. E no meio deles encontramos a Ignez, que frequenta a festa há 16 anos. Então tem que promover essas festas, essas danças, para que o adolescente e o jovem se sentem também da família. E como em toda boa festa, a música italiana fez a diferença. Que venda a montaña, que é mais sobre investidores. Que venda a montaña, que é uma vez que não se vai. Que o povo regalará, 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 regalará. Que venda a montaña, 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 regalará.